Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer uma receitinha aqui maravilhosa que é a receitinha de um pão de ló mas esse pão de ló, a massa dele é pronta para fazer o bolo de aniversário também e eu vou estar fazendo aqui para vocês, mostrando para vocês como que vai ser esse bolo vai ser para uma criança, ele é bem basiquinho, não é muito de enfeite não esse bolo foi a pedido da minha pequena sobrinha Yasmin de 8 anos de idade, pediu que eu fizesse um bolo para o amiguinho dela que mora aqui na rua de casa, ele está de aniversário então ela disse assim, tia faz um bolo para me dar para o meu coleguinha tanto ele é colega aqui da rua, como da sala de aula eles brincam muito, tem muitos amiguinhos deles aqui e vou estar fazendo esse bolo a pedido dela, tá bom gente? espero que vocês gostem, vou mostrar aqui para vocês desde o início vou baixar aqui um pouquinho aqui e vou falar aqui um pouco dos ingredientes que vou usar nesse bolo olha só gente, eu estou usando aqui 6 ovos, médio vai ser uma xícara e meia de açúcar vou colocar aqui mais meia e vou estar batendo esse ovo com o ovo gente, eu não uso nenhum tipo de gordura aqui nesse bolo nem a margarina e nem o óleo se a pessoa quiser usar o óleo, usa, se não porque não precisa, né? que é uma receita de pão de ló aí eu vou estar levando esses ingredientes aqui para bater até ficar bem esbranquecendo quando ficar já está pronto já eu boto olha só gente, como que ficou olha, só o ovo e o açúcar agora eu vou estar passando aqui para essa bacia, gente porque é mais raso aí eu não bato a massa, gente agora gente, eu vou fazer sempre tenho que... vou adicionar aqui o frigo são duas xícaras de farinha de frigo peneirada eu peneiro o primeiro uma eu mexo aqui com o fuê bem de levinho para essa massa não perder a leveza dela pessoal, esse bolo aqui essa receita desse bolo ele fica uma maravilha, gente ele não fica um bolo enxuto ele fica um bolo bem molhadinho fica muito gostoso eu gosto de fazer sempre os bolos com essa receita aqui agora eu vou adicionar mais outra pessoal, e aqui nós não colocamos... eu não coloco leite e se necessário água mas em vez de água como o recheio desse bolo vai ser de abacaxi eu vou estar usando uma xícara de suco concentrado do abacaxi a gente mexe aos poucos, devagarinho para não mexer... não perder esse fuê meu aqui está com problema querendo sair o cabo para não perder a leveza da massa, gente agora eu vou adicionar aqui uma colher de fermento essa colher eu coloco aqui na tampinha que é equivalente a uma colher, gente aí eu vou adicionar aqui o suco concentrado do abacaxi essa massa aqui é muito gostosa muito mesmo, gente eu não gosto de fazer bolo com essas massas pesadas fica muito pesada assim, grossa porque fica um bolo muito enxuto, muito pesado eu não gosto vou adicionar mais um pouco aqui do suco eu não vou estar descolocando ele todo olha só, gente como que fica a massa fica assim, uma maravilha aí eu vou usar, pessoal essa aqui é tipo uma panela e não vou untar ela com nenhum tipo de óleo nem manteiga eu vou usar o papel manteiga eu tirei a medida aqui no fundo aqui, gente, ó depois eu coloco aqui no fundo aqui da panela e vou levar para o forno aqui são 30 minutos essa massa está pronta aqui com a espátula que é mais fácil do que com o fuete o recheio desse bolo, gente vai ser abacaxi vou levar aqui para o forno enquanto ele assa eu vou fazer o recheio aqui de abacaxi olha só, gente enquanto isso, gente olha, eu já tenho o abacaxi aqui é um abacaxi cortado em cubinhos aqui eu vou usar, pessoal meia xícara de açúcar para botar para a comida não precisa colocar água porque ele já solta bastante água meia xícara de água de açúcar e vou levar ao fogo para cozinhar pois é, pessoal aí enquanto o abacaxi está cozinhando eu vou fazer com um creme aqui que eu estou usando aqui uma caixa de creme de leite condensado vai ser um bolo pequenininho mesmo não é um bolo pequeno grande então dentro desse leite condensado eu vou estar usando aqui oito colheres de leite em pó e vou mexer ele aqui ver se você acha uma colherzinha de pau aí, Yasmin, para mim eu vou estar levando aqui esse leite condensado colherzinha de pau pequena na gaveta do armário aí eu vou adicionar uma caixinha de creme de leite também quando o abacaxi estiver cozinhado eu vou estar colocando aqui dentro vou levar para o fogo olha só, gente o abacaxi já está fervendo olha o tanto de água que ele solta aqui tudo é água dele e o outro creme está aqui lembrando que tem que colocar ele no fogo baixo aí ele vai ferver depois que ele ferver ele vai engrossar bastante quando o abacaxi estiver todo que não tiver mais essa água aqui eu vou estar adicionando aqui dentro levando no mínimo duas horas de geladeira para poder fazer o recheio do bolo lembrando, gente que eu esqueci de falar a gente adiciona aqui uma colher de manteiga uma colher de sopa de manteiga ou margarina está aqui dentro e outra coisa, pessoal tem gente que coloca a gema do ovo a gema do ovo ele não vai acrescentar quase nada ele só é para esse creme aqui ficar bem amarelinho mas eu não vou adicionar, não não é necessário só para quem quer mesmo pois é, pessoal olha aqui o creme aquele efeito, gente olha, uma dica boa quando vocês for fazer um creme assim desse tem que ser uma panela bem grossa tá? ou ele não pode grudar queimar no fundo da panela e você tem que ficar mexendo ele direto tá? o fogo bem baixo que ele vai engrossando ele já está bem grosso já e o abacaxi já está quase pronto está quase perto de onde para desligar o fogo olha só, gente que já ficou pronto vou pegar aqui com um pano sempre o abacaxi ele fica com um pouquinho de calda aí o que eu vou fazer? eu vou estar coando aqui ele aqui eu não deixei ele secar totalmente tá? aí eu vou estar coando deixando ele escorrer um pouquinho tá? aí, pessoal essa calda aqui que eu tirei do abacaxi eu vou estar adicionando aqui no creme para dar um gostinho mais de abacaxi dar aqui uma mexida aqui agora eu vou deixar aqui ele esfriar um pouco aí eu vou adicionar o abacaxi aqui dentro pessoal esse recheio aqui foi o que eu fiz no bolo do Guaraná também que ficou uma delícia tenho a certeza que muita gente me falou que ficou é muito bom esse recheio aqui lembrou, gente teve muitos amigos inscritos aí que perguntaram sentiram falta de mila no aniversário do voo Guaraná gente eu não estava podendo ir naquele dia eu tinha umas encomendas para ser entregue então eu não quis deixar de fazer as minhas encomendas fui lá 5 horas da manhã sair daqui 5 horas da manhã deixar os bolos e voltei para cuidar tá? quem sabe o próximo que tiver né? não vou estar lá pedir muita desculpa lá para a tia Toinha né? que não ia dar certo eu ir então deu tudo certo não fui só foi isso só minhas encomendas que eu tinha para fazer tá bom, gente? agora eu vou adicionar bem aqui gente o abacaxi aqui dentro desse creme e vou estar mexendo ele aqui tá uma delícia gente isso aqui muito bom nessa panela mesmo eu vou estar levando ele para gelar ele vai ficar 2 horas na geladeira esse recheio aqui é é muito gostoso e muito prático para ser feito levar para a geladeira agora olha só, gente como que ficou o meu bolo olha tá uma maravilha gente agora eu vou deixar ele bem que esfriar um pouco para me estar desenformando ele pessoal meu bolinho já ficou pronto eu deixei ele esfriar um pouco aqui para me desenformar ele vou estar desenformando ele agora vai chover só vocês viram como ficou legal sem precisar passar olha gente agora eu vou estar aqui retirando aqui o papel manteiga gente sempre ele gruda um pouquinho mas a gente vai tirando um jeitinho aqui vai dando certo olha que bolo maravilhoso gente que ficou esse sempre fica tira os pedacinhos aqui gente tem que ter bastante cuidado olha só olha que bolo maravilhoso agora eu vou deixar ele aqui esfriar mais um pouquinho aí eu vou estar cortando ele aqui para vocês verem como que ficou pessoal agora eu vou cortar esse bolo aqui para vocês verem como que ele ficou essa massa aqui é a massa pão de ló chamada viu famosa pão massa pão de ló olha só gente olha fica bem molinha a cebola aqui bem molinha coloca eu vou cortar aqui o que vai ser ô gente a gente trabalhar com coisa doce é tão horrível né por isso que eu não gosto nem muito de gravar vídeo pessoal por causa disso que as vezes eu estou trabalhando e as moscas estão vindo esse bolo fica maravilhoso gente todos os bolos que eu faço as pessoas adoram meus clientes adoram olha fica molinho molinho se não tiver cuidado aí pessoal o que eu vou fazer a mesma panela que eu fiz o bolo eu vou pegar um saco plástico e vou estar colocando as camadas aqui você vai arrumando aqui bonitinho com jeitinho tá aí eu vou usar o suco concentrado do abacaxi para molhar o bolo ainda está até morninho gente ô pessoal desculpa mas é assim mesmo tá nesse fracinho aqui vou estar aqui molhando esse bolo aqui fica uma delícia gente molhar bem molhadinho agora eu vou colocar aqui uma camada de recheio olha só gente o meu recheio cheguei olha fica assim firme ele bem firme é o bom dele e ele não desmancha aí pessoal eu coloco hoje aí amanhã eu leio para a geladeira aí amanhã é que eu vou confeitar esse bolo eu levo o ventilador para ver se dá uma melhorada mais um pouco aqui de recheio só que o ventilador vai atrapalhar às vezes porque eles não empatam as moscas e a sacola não fica no lugar certo agora gente mais uma camada do bolo aqui dentro esse bolo é um bolo pequenininho não é muito grande não o vento está tirando mais uma um pouco de caldo aqui para molhar agora mais a outra camada aqui de recheio o ruim da gente trabalhar em cozinha aberta gente é por isso porque tem acesso a tudo né esse recheio aqui ficou muito bom gente olha só como que fica agora agora eu vou colocando a outra agora eu vou estar colocando a outra nossa ele grudou gente aqui embaixo no prato eu vou ter que colocar bem aqui uma parte aqui por baixo pra ele poder soltar porque ela fica uma massa tão delicada que a gente tem que ter bastante cuidado na hora de colocar a gente vai puxando assim o saco pra não ficar o saco preso colocar aqui mais uma caldozinha ficou uma delícia pronto gente olha agora o que eu vou fazer é juntar deixe o saco aqui até que eu tô dando bolo nas mãos aqui e vou levar pra geladeira no mínimo fica na geladeira seis horas mas esse aqui eu vou confeitar só amanhã olha só gente o meu bolinho aqui que eu vou confeitar eu vou tirar aqui vou arrumar alguma coisa pra ele ficar mais alto olha só pessoal como que ficou o meu bolo aqui aqui vai ser o tema gome aranha eu já atingi aqui o chantinim olha só como que tá aqui esse verde agora eu vou passar aqui uma pré-camada aqui em cima do bolo o chantinim essa espátula aqui ela tá é melhor uma menor passar com essa daqui de silicone olha só gente eu passei aqui uma pré-camada aqui não ficou bem certinho porque vai vir outra cobertura aqui então não precisa ficar bem lisinha agora eu vou usar aqui esse verde aqui e vou usar o bico folha bico folha ele é o 113 da Wilton deixa eu ver aqui um saco deixa eu ver aqui um saco só que eu vou fazer com o jeitinho aqui pra mim pessoal vou ver aqui como que eu vou fazer com jeitinho aqui pra mim mostrar pra vocês sempre um pano pra ir limpando não vai dar pra mim mostrar pra vocês aqui olha só como que tá ficando o que tá ficando 完璧 aqui eu vou tudo certo vem 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 Vamos lá. Olha só, gente. Olha só, gente. Já terminei aqui essa parte aqui. Agora eu vou trabalhar aqui em cima no bolo. No topo do bolo. Sempre. Vamos lá. Olha só, gente. Agora eu vou fazer um acabamento aqui. Olha só, gente. Não ficou um bolo bem... É porque é um bolo bem simples, tá, gente? Eu espero que dê pra vocês verem aqui direitinho. Agora só falta o topo que foi mandado fazer pra colocar aqui em cima. Depois eu mostro aqui o final. Tchau. 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 Tchau.